Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Motortown, beleza? Então já deixa aquele likezão maroto aí, mano, fazendo favor, deixa bastante joinha, se inscreve no canal, você que não é inscrito, porque hoje nós vamos fazendo entrega de caminhonete, mano, eu estava dando um rolê nesse mapa e eu apaixonei com tudo que eu vi aqui, mano. E mano, já deixa aquele like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Mano, o negócio é o seguinte, estamos aqui de madruga, acabei de chegar aqui no local onde a gente troca de carro, né, mano? Eu achei isso aqui muito legal e a gente tem vários carros aqui pra gente, várias caminhonetes, vários caminhões e coisa e tal, e estão mandando a gente dar um rolê de, como é que fala? De bagulho ali, né? De bagulho ali, foi legal, né? Então vamos desligar o carro aqui e deixa eu ver como é que eu saio desse carro aqui. Eita, mano, não, é que eu só quero sair do carro. Como é que eu faço pra sair do carro? E o carro tá andando sozinho, Berg. Pera aí, Berg. Não, 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 volta, volta, volta. Isso, o carro tá com problema. Aí, desliguei o carro, eu acho. Sair do veículo. Aê, pô, consegui sair do veículo. Se liga só, Microsoft, todo cheio de cabelo, coisa linda, hein, mano? Que coisa linda, coisa espetacular. Tá pedindo a gente pra andar aqui nessa caminhonete, mano, na caminhoneta. Então vamos dirigir a caminhoneta. Tá escrito aqui, ó, pega a carga, encontra o armazém e pega a carga. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, é aqui mesmo. Vamos pegar aqui. Boa! Tá bonita, hein? Tá bonita. As rodinhas bem feitas. Mano, eu apaixonei com a jogabilidade desse jogo, mano. Sério, esse jogo aqui é muito da hora. Vamos pegar aqui. Ô, tio, pode descarregar aí, mano. Descarrega essa febre aí. Pera aí, aí, joguei no neutro. Pegaram a entrega. Vamos dar uma olhada no que que nós temos aqui. Temos armazém ganguigue, área de repouso. O que que é isso? Paletes de caixa. Eu vou pegar o que tem mais dinheiro. É, vou pegar o que tem mais dinheiro. É ou não é? Eu sou rica. Eu gosto de dinheiro. Espaço suficiente. Deixa eu pegar esse aqui, então, pra ver. Aí. Pegamos a carga. Tem mais uma pra pegar, não? Tem não? Tem não, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa daqui também. Espaço suficiente. Essa daqui é a menorzinha que tem, né, mano? Deixa eu descarregar esse troço aqui. Pera aí. Aí. Eu acho. Aqui, descarregar. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma, assim, de 500 conto, ó. Isso. Aí. Pegou. Pesou, hein? Pesou. Vamos lá, então, fazer a entrega. Vai. Bora, meu filho? Aí. Aí. Foi. Deixa eu botar aqui no modo conforto. Porque, né, as caixas têm que andar de boas, né, mano? Vamos lá. Saindo aqui, bonitinho. Deixa eu dar seta. Ah, moleque. Tio Soft dando seta. Vou ligar aqui a luz, porque nós estamos saindo cedo. Nós estamos saindo cedo. E nós pegamos uma picape 0KM, mano. Só que ela tá bebendo, né? Ela tá fazendo 500 metros, mano, por litro. Vamos tentar dosar o pé aqui pra ver se eu consigo fazer um pouco menos, né, mano? Porque não dá, não. Aí, ó. Eita. E eu tô indo pro local errado, eu acho, hein? Tô indo pro local errado. Deixa eu dar uma seta aqui. É meio perigoso isso que a gente faz no meio da rodovia, assim, na madrugada. Mas não dá nada, não. Vamos lá. Isso, garoto. Boa. Bora. Acelera. Olha, mano. Olha o que que o cara... Mano, vocês viram isso? Que delinquente, mano. É linha contínua, meu amigo. É linha contínua. Sabe o que que é linha contínua, não? Poxa, mano. Pelo amor de Deus, velho. E o cara queria fazer uma ultrapassagem perigosa ali, mano. Quase que matou a gente. Vocês tão bem, mano? Tá todo mundo bem, hein? Então, beleza. Eu nem sei se na caixa a gente tá transportando algo vivo, mano. Mas eu acho que não. Vamos lá, então. Vamos embora. Acelerado. Eu não posso é derramar a... Eu não posso é derramar, né? Eu não posso é chegar a derramar. Aí, o que que é isso aqui que eu tô... Aí, vambora. Vamos lá. Ela tá pesada, viu, mano? Eu tô tendo que jogar a primeirinha toda hora. E eu tô com medo da caixa pular aí, mano. E de eu fazer algum... Eita, mano. Vocês viram a caixa pulando pro lado ali? Meu Deus do céu. Bora. Acelera, pai. Acelera. Se tiver alguém querendo carona, nós vamos também atrás. Vamos lá. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Ó. Já joguei ele. Já acerta pro lado. Que eu sou o bichão. Eu tô trabalhando, viu, gente? Eu tô trabalhando. Vamos lá. Ó, o cara da aventador. Um dia eu vou comprar uma aventador dessa. E eu tenho que jogar a primeirinha, mano. Porque senão o carro não sobe. Senão o carro não sobe. Eita. Opa. Mano, a suspensão desse carro é muito molenga. Eu não sei se é por molenga. Ou eu não sei se é porque... É por causa de alguma coisa, mas não sei. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Partiu. Mano, a gente tá passando por um local aqui que eu quero ver, mano. Então, assim, nós vamos entrar aqui. Ah, isso aqui é pra comprar uma casa, mano. Olha que bacana. Se essa casa fosse nossa, ia ser maneiro, hein? Pra comprar uma casa, cabe três carros aí, garagem, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é isso? É pra meter um furto no meio da noite? É isso mesmo? Dez mil. Tá com preço ali de dez mil. Tem alguém pedindo uma carona. Nossa senhora. Olha, rapaz. A carona do meio da noite. É eu mesmo. É eu mesmo. Vamos aqui. Vamos. Vamos parar aqui e dar carona. A senhora, né, mano? Não posso se atropelar. Onde é que você vai? Ela vai pra quase no meio. Obrigada. 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 Como é que você tá? Como é que se chama? Como é que seu nome? Tudo bom pra você? Solteira? Casada? Divorciada? Pois é. Sabia que é perigoso pegar carona no meio da noite assim, com uns estranhos? Pois é. Muito bom. Muito bom você parar pra pensar nessas coisas aí. Mas é isso aí. Vamos lá. Curte a musiquinha aí. Fica de boas. Tá? Vambora. Lá vai nóis, mano. Aceleraram com tudo. Opa. Ó, se liga aqui nos carros que tem aqui. Tem umas pick-up maneiras aqui, mano. É, rapaz. JJ. JJ é our house. Vamos lá. Vamos trabalhar. Mano, sem mentira nenhuma. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi aquele meteoro ali. Eu falei, pronto. Acabou o jogo. Mas não é um meteoro não, mano. É uma nuvem. Eu acho. Ou não. Ou o meteoro tá parado. Eu acho que é uma nuvem. Mas quase achei que era um meteoro, viado. Deixa eu fazer uma ultrapassagem. Periculosa aqui. Aê, mano. Isso aí. Bom demais. Vamos jogar a seta. E a senhorinha tá... Eu e a senhorinha aqui. Nós estamos trocando a ideia. Eu já peguei que o nome dela é Judite. Tá ligado? Gente fina demais. Ela parece ser muito gente fina. E, mano, é isso aí. Tô trocando a ideia com ela, pá. Breve já pego o telefone. Vocês estão ligados? Aí, ó. Perguntou aí. Ela tá perguntando com quem que eu tô falando. É porque, né, mano. Sabe como é que é. Porque eu gravo. Eu tô falando com ela aqui. Porque nós gravamos o negócio do YouTube aqui. É isso, né? Fazer o quê? Vamos lá. Acelera, papai. Gente. Tá todo mundo começando a ralar aqui. E olha o que que eu achei. Não. E a Judite é bonitona, né, mano? Olha se liga. Tá com nóis aí. Olha o que que eu achei aqui, mano. Achei um Supreira, mano. Será que esse Supreira aguenta? Eu acho que esse Supreira não aguenta não, hein? Apesar que ele tá correndo. Ele tá andando consciente. Nós já estamos andando meio que na loucura. Vou fazer uma ultrapassagem com caixa. Oi. Calmou. Ô. Nossa. Quase que eu perdi o controle do carro ali. Mas... Microsoft criado, nascido com KenBlox. Ele tá ligado como é que é. Já é. Entendeu? Vamos fazer a ultrapassagem do Supreira aqui. E estamos chegando já na nossa entrega, mano. Vamos lá. Demorou um tiquinho. Mas chegamos. Vou dar seta, né, mano? Maneirão na mente. É. A Judite tá aqui, mas eu trocando a ideia. Já perguntei aqui. Ela falou que separou tem três anos. Tá ligado? E assim. Vai fluir. Eu acho que vai fluir. É. É, rapaz. Vocês não valem nada, mano. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Aí, ó. Encontre um táxi. Ah, é? Primeiro eu vou dar. Ok. Daqui a pouco eu encontro o táxi. Ah, ó. Então deve ter um táxi por aqui, né? Mas assim. É o seguinte. Eu vou... Vou levar a Judite ali, né, mano? Eu tenho que levar a Judite ali. Vocês estão ligados? Que eu vou dar uma moral pra Judite aqui, né, mano? Cadê? Onde que a Judite vai ficar mesmo? Eu não sei nem onde é que eu tô. Ah, eu tô aqui, ó. A Judite vai ficar pro lado de cá, né? Isso? Carga. Eu acho que a Judite vai ficar nessa quebrada aqui, mano. Se não for, mochileiro. Aqui, ó. Amarelo e mochileiro. Vamos lá. Vamos levar ela. Eu já vou ligar até o modo... Eu já vou ligar até o modo esportivo aqui. Bora. É pra que lado mesmo? É o amarelo, né? 3KM, mano. Uhul! E a bicha anda, hein? O bicho anda. E você, Judite? Gosta de emoção? Pois é. Eu sou... Meu sobrenome é emoção. Né, ó, hein? Ó lá, ó. Começamos, hein? A emoção. Olha, Edu! Tá vendo eu passar não, meu irmão? Uai? Que isso? Vamos lá. Gastar gasolina que não é minha. Porque o carro é alugado. Eu acho. E aqui, ó. E tem um bagulho aqui de polícia aqui em cima, mano. Será que a polícia tá atrás de mim, mano? Um bagulho desse? Será, Berg? Vamos lá, vamos lá. Não quero saber, não. Sou menino fora da lei. Trabalhador e fora da lei ao mesmo tempo. Bora. Eu tô no drift. Bora. Olha a ultrapassagem perigosa. Ó, ó, ó. Sem ver nada no reflexo do sol. Isso. Já joguei aqui, ó. 110km por hora. De pura moção e envolvência. Com pisca ligado. Porque nós é o bichão. Nós é o Brian. Vamos chegar lá. Ó, e o pau tá quebrando. Eu já tô passando poche. Tô passando aventador. Tô passando combosa. E no meio mesmo, ó, pra você ver. Parece até um bebo dirigindo. Aô, ô, ô. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Vou cortar aqui de novo. O focozinho pela direita. Isso aí. Achei a buzina, mano. Que legal. Achei a buzina. Deixa eu desligar minha luz aqui. Porque eu não sou sócio. Né? E vamos gastar a gasolina toda. Cheguei aqui. Eu acho que a Judite vai ficar no posto de gasolina, mano. Sei não, hein. Eu acho que essa Judite é de outra índole. Pra ela tá num posto de gasolina. Sei não. Tem algo de errado aí que não está certo, mano. Sério. Agora pediram a gente pra mexer num táxi. Não foi isso? Então... Ó, eu já tô no local certo. Eu acho. Ou não. Ou não. Pera aí. Deixa eu parar aqui. Isso aqui não é táxi, não. É. Tem uma loja túnel ali, mano. Vamos ver o que é aquela loja túnel ali. Vai que alguma... Eita, que isso? Que isso do guincho? Ó, aí. Vergonha a ler, hein, o que aconteceu agora com você. Vambora. Vamos gastar um pneu. É, você tá vendo que eu sou doido, né? É isso aí. Pensa por o lado. Pensa por esse lado mesmo. Já estamos com 375 contas, hein, mano. Vamos parar aqui. Aê, doido. Cheguei. Deixa eu ver o que tem como. Tem como reparar. Pneus. Ah, é um custo zero. Beleza. Reparei. Agora eu não tenho como pintar. Eu acho que é porque o carro não é meu, né, mano. A gente tá dando rolê com o carro dos outros. Mas tá valendo. Esquenta a cabeça, não. Tá pedindo pra gente drive trough taxis. Vamos achar aqui um táxi. Deixa eu ver aqui onde que fica o táxi. O táxi fica lá do outro lado da quebrada, mano. Sério, não tem um aqui pertinho, não. Sério, velho. Já que eu tô indo, eu vou dar carona já aí, ó. Doidão. Qual é, irmão? Vamos dar uma carona pra tu? Aí, é pra lá mesmo que eu tô indo. Bora. Thank you very much, né? É nóis. Como é que é teu nome? Ah, é? Jacinto. Ah, gente fina. É nóis, Jacinto. Tamo junto. Tô aqui. Fazendo uns trampos. Agora, agora tem que ir ali pegar uma outra carga pra trabalhar um tiquinho. Sabe como é que é, né, mano? Essa vida da gente é complexa. Mas é isso aí. Eu vou... Vamos dar uma acelerada aqui. Ah, essa tá desempregada, né? Eita, rapaz. Esquenta a cabeça, não, que as coisas vão melhorar, tá bom? É nóis. Curte a viagem aí, que eu vou dar uma pilotada aqui, que eu tô com pressa. É, não. Eu tô com pressa. Pera aí. Eita, mano. Olha o que é que eu fiz. Ai, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. É isso mesmo que vocês viram, mano. Apertei um botão aqui, que eu saí do carro em movimento. Deixei o Jacinto lá sentindo. Quase que matei o pessoal do busão. Alô, calma do busão. Calma do busão. O Jacinto deve tá pálido agora, Jacinto. Você tá bem, Jacinto? Foi sem querer, Jacinto. Serão. É que eu tava aqui, preocupado aqui, caçando um botão aqui pra... Essa caminhonete é nova, entendeu? Aí eu tava caçando um botão aqui pra ver o que que dava. Se eu tô bem, botão? Você tá doido? Não, eu tava trabalhando, mas... Sou doido assim mesmo. Eu tomo uns remédios, tá já, preto? Não tem nada a ver, não, né? Ah, então beleza, então. Tá tranquilo. Vamos lá, Jacinto. É nóis. Ó, tô cheg... Eita. Eita, mano, a polícia, velho. Que que tá rolando, seu polícia? Que que tá rolando? Ixi, mano, a polícia tá atrás de mim, velho. Que 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 tá rolando? É, Jacinto. Segura as pontas aí, Jacinto. Com o pó tá quebrando. Segura as pontas aí, seu Jacinto. A polícia tá atrás de nós. A polícia tá atrás de nós. Acelera. Mano, eu tô querendo parar, mano. Mas eu tô com medo. Olha, mano, o local aqui, mano. Que bacana. E a polícia tá atrás, mano. Pera aí que eu vou virar aqui, eu vou virar aqui, ó. Eu vou virar aqui, ó. Isso. Vou virar aqui. Oxi, ninguém nem vai ver. A polícia vai passar direto. Olha lá, vai passar direto. Ela vai passar. Quase que eu atropelei um homem aqui, velho. Olha lá, passou direto, passou direto. Não, passou direto, não. Ô, meu Deus do céu. Cadê a polícia? Ô, meu Deus do céu. Se eu for pego, eu vou perder o dinheiro que eu tenho. Não posso. Bora, porta pra cá. Pronto. A polícia não tá mais perseguindo a gente, não. Ô, seu Jacinto. Tô quase deixando o senhor por aqui mesmo, viu. O pau tá quebrando. O seu pau tá quebrando. É. Queria falar não, viu, seu Jacinto. Mas coisa tá séria pro nosso lado aí. Eu acho que a gente conseguiu despistar a polícia. E o senhor é cúmplice, né, seu Jacinto. Você sabe disso. Hã? Vamos passar por aqui, assim, de quebradinho. Ó. Vamos passar por aqui, de quebradinho. Isso. Ninguém tá vendo. A polícia não tá vendo nós, não. Tá vendo nós, não. Só relaxar que eu vou te entregar lá. Ó, meu seu Jacinto. Vai dar tudo certo, seu Jacinto. Ou não, seu Jacinto. Acho que vai dar certo, não. Ó lá a polícia, ó lá. A polícia entrou lá pra dentro? Entrou. Agora, desencalhar o carro, né. Modo conforto. Bora, meu filho. Aí, acelera. Acelera. Caminhonete Vé, mano. Tem vacaiado. É, deu ruim, viu, seu Jacinto. Deu ruim, seu Jacinto. Deu muito ruim. Ô, seu Jacinto. Se você quiser levar, se você quiser se pilotar até lá, tá? Vou deixar. Mas pode ficar à vontade aí, tá? Porque a polícia tá atrás de mim. É. Pois é. Ou não. Tá bom? Fica aí. Faz o que você quiser. Vou deixar seu Jacinto ali, mano. Vou adentrar pra dentro do mato. Vamos lá. Meu Deus do céu, Berga. Vou começar meu serviço aqui tranquilo. Ninguém nem vai entender nada. A polícia nem tá atrás de mim mais. Eu acho, né. Ô, tá. Vou mandar só uma visualhada assim. É, não. Ele tá aqui, não. Aqui, ó. Esse aqui que é o táxi que eu tenho que ir. Deixa seu Jacinto pra depois. Vamos lá. Beleza. Pegar passageiro. Nova missão de táxi, mano. E eu tô preocupado com a polícia. Que tem um bagulho aqui em cima. Eu tô. A polícia tá atrás de mim, mano. Não sei o que vai dar, não. Deixa nos comentários aí, mano. O que você acha que vai dar. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Beleza? E deixa o gostei aí, mano. Valeu. É nóis. Beijo.